O que é racismo, a doção, e que trata de razão O que é racismo, a doção, e que trata de razão O que é racismo, a doção, e que trata de razão O que é racismo, a doção, e que trata de razão O que é racismo, a doção, e que trata de razão Louvenão, que é vacilo da união e se casar de mais nós Louvenão, que é convidadão e se casar de mais nós Louvenão, que é vacilo da união e se casar de mais nós Aos cana sempre será aquelaína Aos cana sempre será aquela 여기 Música Música